Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje vou passar aí um texto a vocês sobre a possibilidade, a possibilidade do grande anúncio sobre Nezara, Gezara, neste mês de setembro. Eu falo possibilidade, amados, porque algumas coisas, somente o Pai Criador e as hostes celestiais sabem exatamente quando certas coisas podem acontecer, mas Nezara, Gezara é algo que sim deve acontecer em um momento breve, por quê? Lembrando que nós estamos em um confinamento mundial, algo que realmente fez com que as pessoas tivessem que ficar isoladas, né, em um certo isolamento por causa desta cartada dos escuros, né, esse viral que chegou para todos os países e sim, foi uma ação negativa, mas que também a luz conseguiu contornar essa situação e muitas coisas boas através disso, além também de algumas ruins, claro, mas muitas coisas boas estão acontecendo em nosso planeta e também para as pessoas. As águas, o ar, a natureza está conseguindo se regenerar, né, a limpeza do ar, das águas, entre outras coisas, uma menor poluição, né, também, apesar que ainda tem a questão das pessoas estarem desprovidas de recursos financeiros para poder tanto sobreviver como também conquistar seus sonhos, certo? Então, algumas coisas acontecem para fortalecer, né, para, vamos dizer, acelerar o processo de uma distribuição de recursos financeiros, de fundos de prosperidade para a humanidade e nada melhor que um momento como esse onde a maioria da humanidade está necessitando, sim, de recursos financeiros. E, ao mesmo tempo, uma conscientização de líderes do mundo, né, líderes mundiais que veem que, sim, o que adianta realmente as pessoas terem tanto dinheiro e não poderem sair de casa, né, porque isso serve para todos. Tem lá, por exemplo, rainha Elizabeth, infurnada lá no seu castelo, vamos dizer assim, sem poder sair, sem poder fazer nada, como muitos outros poderosos também estão restritos à sua própria residência. Viagens aéreas canceladas, apesar que agora aqui no Brasil foi aberto para alguns voos, mas, mesmo assim, o que adianta ter tanto dinheiro, esses poderosos que detêm as maiores riquezas financeiras mundiais? O que adianta, sendo que o seu próximo, sendo que as pessoas, muitas pessoas estão passando fome e necessidade? Isto, a questão do Jezar Nezar, são fundos de prosperidade de San Germán, né, isto é algo que já foi pensado há muito tempo e tem recursos financeiros para distribuir para toda a humanidade, mas também há outros recursos financeiros de pessoas que estão começando a se conscientizar e precisam, sim, dar o braço a torcer para que possa ter essa, vamos dizer, essa redistribuição das finanças do mundo, certo? As energias estão chegando em nosso planeta, muitas pessoas estão começando a se conscientizar realmente que não adianta ter tanto dinheiro se não tem a felicidade, se não tem a paz de espírito, certo? Então, amados irmãos, muitos poderosos estão mudando a sua consciência, irão mudar a sua consciência e também os líderes dos governos, né, principalmente ali, os americanos, precisam dar um pontapé inicial para o início do Nezara e Jezara, que será a distribuição financeira para todos É necessário? Sim Há poderes ocultos contra isso? Sim Desde 11 de setembro de 2001, que barraram, que foi a época que isto aconteceria, mas foi tido uma ação contra este anúncio oficial que teria na época, certo? Desde essa época que seria implantado, foi barrado, mas agora estamos em um momento X, né, um momento propício para que isso aconteça Ainda há forças contra? Sim, mas muito mais forças a favor Então, espero que possa sim ser em setembro Se não for, vamos aguardar, porque isso realmente vai acontecer As hostes celestiais, os nossos irmãos galácticos também, os mestres ascensos, San Germán todos estão ali, fortalecendo para que isso aconteça o quanto antes Então, amados irmãos, eu quero que entendam que devemos orar, devemos mentalizar para que isso se materialize em nossa vida Para que os bancos, né, não tenham poder sobre a humanidade não tenham poder sobre querer cobrar juros que as dívidas sejam perdoadas, certo? Por serem injustas Hoje a pessoa, por exemplo, vai emprestar de um banco 10 mil tem que pagar 40 e em não sei quantos anos, 20 anos Então, tudo é um injusto Juros absurdos, abusivos, entre outras e outras coisas que forçam as pessoas, inclusive, a gastar o que não tem por necessidade Então, agora chegou a hora de todos terem condições de conquistar seus sonhos As recompensas divinas têm que estar disponíveis para todos, certo? Todos têm que ter o que comer, alimento, o que comer, né agasalhos, casa, moradia, tudo Então, isto vai mudar E o momento desta transição planetária para o que aconteça é agora Então, pensemos positivo que isso aconteça A grande libertação da humanidade, do planeta, aconteça o quanto antes Mas, vou deixar vocês com o texto aí para que vocês avaliem e depois deixem seus comentários aqui, tá bom? Amo vocês, muitas bênçãos Fiquem com o vídeo após a vinheta Olá amados irmãos Sejam bem-vindos ao canal Plutarco E vamos direto para as importantes informações Gesara, Nesara Neste mês de setembro Será anunciado ao mundo O fim do controle e a escravidão imposta do Estado Profundo Do Deepstat Gabal Sobre a humanidade e os eventos já estão acontecendo Os chapéus brancos e a aliança da Terra Estão trabalhando Para a nossa liberdade E para que, durante este mês de setembro Seja anunciado ao mundo O fim do controle do Estado Profundo Sobre a humanidade Que foram seus escravos em todos os níveis Para que a humanidade tenha o seu modo de vida O festival já iniciou na Europa E não poderá parar E se espalhará por todo o planeta Como um raio de paz Liberdade e felicidade Acompanhada por uma abundância Que nunca pensamos ver E nós viveremos Para apreciar e viver por muito tempo Gritaremos Do mais profundo de nosso ser Para relaxar e desfrutar Porque bem merecemos isso Viver na unidade No amor e na luz Hoje e sempre Mais do que nunca Todos bem unidos Amados seres de luz E seita a ansiedade de todos Para que seja logo implementado O Codex Galáctico No planeta Terra Não obstante Tenhamos paciência E façamos nossa parte Que é nos manter serenos Nos aprimorarmos Através do amor Com resiliência e compaixão E Principalmente Participarmos mais das meditações coletivas Em prol da libertação E ascensão de Gaia Para muitos Ainda há ilusão De que tudo cairá do céu em nossos colos E que os extraterrestres de luz chegarão E resolverão tudo Não é bem assim Estamos sendo assistidos É verdade Nada de tenebroso Ou de pior A cometer a Gaia Também é garantido A ascensão É individual Porém Depende de nossos esforços pessoais Em melhorarmos sempre No coração repleto de amor Perdão e fraternidade Sei que somos merecedores De abundância e paz Mas muitos irmãos e irmãs terrenos Não se veem como seres de luz crística E que possuem o dom da criação de suas próprias realidades de amor Felicidade e plenitude Se não for assim Não haverá dinheiro na conta Perdão de dívidas Paz mundial Que aplaquem a falta de empatia por todos os seres vivos e de confiança Em sua luz própria e O pior O vazio Que advém de tudo isso Por isso Reiteiro Se aprimorem Se conheçam mais Menos julgamentos Fofocas Críticas e cobranças Inclusive Com vocês mesmos Se afestem da mídia corrompida Invistam no silêncio Nas orações Meditações Mantras Afirmações de poder Interajam mais Com pessoas positivas e com a natureza Com os animais Ou um simples vaso de plantas Fazem muito por nós Comam alimentos saudáveis Busquem permanecer em vibrações mais altas Curem seus vícios Bebam mais água E sobretudo Se amem Acredite que você luz divina E tudo mais Acontecerá em sua vida Como mágica O que gesara Nezara Ou o que mais E quando virá Só serão os complementos Pois você já estará no paraíso Chamado do seu superior Amo vocês Vitória da Luz Por Jaqueline Louise Nas imagens há um resumo Com os 20 itens principais Das leis gesara e nezara Que serão implementadas Fonte Misteri 1963 Blogspot Se gostou do vídeo Deixe seu like E compartilhe Muitas bênçãos E até a próxima Vitória da Luz Muitas bênçãos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri